A meia meia e a F nós tem de monte Aquele ronco que elas escutam de lá A meia meia e a F nós E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jazz Game, mano E hoje pra vocês eu vou trazer a nova aquisição do canal, ou seja, uma unboxing, cara Mas antes de falar isso, velho, eu tô percebendo que o número de likes está caindo Vocês não estão deixando o like e também não estão compartilhando, galera Então isso é muito importante pro canal seguir em frente, galera Vocês têm que estar fazendo isso, pessoal Porque se não fazer isso, gamers, como que a gente vai tocar o canal pra frente, entendeu? Então é o seguinte, mano Se não bater meta de like nos vídeos, cara Não atingir meta de like, mano Eu vou parar com o canal, cara Simplesmente isso, eu vou parar com o canal E infelizmente quem é fã do canal aí Vai pagar pelas pessoas que não estão deixando o like, entendeu? Não estão implorando o like, não estão mendigando o like Eu tô pedindo que é o mínimo, cara Custa ir lá dar o likezinho e já era, velho É só o joinha lá, deixar o joinha Oh, tem vídeo que atinge 10 mil visualizações Tem o quê? Chega em mil likes, olha lá O último vídeo do crime suou Suou Deu trabalho pra chegar a mil likes, galera Isso tá sendo ridículo, mano Na minha opinião, isso é desanimador, cara Pra mim que fico aqui, às vezes, até de madrugada, cara Tenho que trabalhar no outro dia Acordo, durmo duas horas por dia, cara Tá entendendo? Pra ficar, trazer o conteúdo pra você Pra trazer vídeo todos os dias no canal Tá sendo cansativo E também ter oportunidade pra novas pessoas aí Mas, por enquanto, não soube aproveitar Então, infelizmente, não vou dar mais oportunidade, tá ok? Pra pessoa que quer entrar no grupo Vem falar comigo no Facebook E olha lá se eu vou dar chance Por quê? Se dá chance pro cara O cara já manca antes de entrar no grupo, velho Então, pra mim, não serve, tá entendendo? E também, quem tá gravando comigo Ou que vai gravar ainda, velho Que funciona comigo é o seguinte Eu gosto das coisas certas na gravação E hoje, então, eu vou fazer um unboxing aqui pra vocês Pra mostrar a nova aquisição do canal, tá ok? Então, eu vou agora aqui pegar no... O que será, né, velho? Essa nova aquisição O que será a nova aquisição do canal? O que será? O que será? É uma caixa poderosa, né, velho? É uma caixa bonita, pelo jeito Mas eu vou abrir aqui pra vocês, velho Vou abrir aqui pra vocês É um novo headset do canal Isso mesmo, galera É um novo headset pra vocês aí Que eu adquiri Porque eu tava gravando com esse... Deixa eu ver se eu acho ele aqui Aqui, ó Tava gravando com esse aqui, ó Tava gravando com esse de aqui, tá ligado? Então, agora eu vou tá... Né? Com uma coisa melhor pra tá editando Não tem o sacrifício, cara Que era pra tá editando Agora eu vou tá editando mais de boa, né, mano? Vambora 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 Vamos abrir aqui a caixinha Esse headset aqui, ele é o Gaming Hero PHG701 Acho que é o Rerom Que fala Gaming Rerom Hero Alguma coisa assim, ó Aí, ó Agora vamos abrir ele aqui pra... Ele é 7.1, tá, galera? Vou ler aqui as configurações dele Ele é 7.1 Ele tem um botão de volume Botão de mutação E um botão de on e off De vibração, cara Parece, parece Pelas reviews que eu vi dele, cara Parece que ele vibra Na hora que você tá jogando CS e tal Fica bem realista, né, galera? Então vamos abrir aqui Vamos abrir aqui, então Vamos mostrar pra vocês certinho, ó Vamos abrir aqui Deixa eu colocar a caixinha aqui Já vai fazer o seguinte Fazer o seguinte, velho Vamos abrir aqui certinho pra vocês Eu tô gravando um áudio aqui no... Eita merda Caiu um pendrive aqui Agora vamos abrir aqui, galera, ó A gente vai puxar aqui Vamos puxar aqui com o maior cuidado, né? Pra acontecer de não quebrar nada Conseguimos tirar Caiu um negocinho Ainda bem caiu no meu colo, né, velho? Então isso aqui é a caixinha dele, ó Pra vocês aí Pra vocês soarem, pra vocês soarem Porque é a câmera do celular, tá? Quem quiser aí dar uma câmera nova pra mim aí Eu agradeço, velho Porque eu não tenho câmera Então isso daqui, ó Beleza? Então a caixinha dele vai pra cá O que interessa pra nós é ele em si, né? Vamos então pegar ele aqui Olha só, velho Isso aqui é só pra proteger ele na embalagem E olha isso, velho Olha isso, mano Vocês tem noção disso, velho? Olha que coisa linda, mano Aqui nessa parte aqui parece que ele acende Eu acho que tem um programinha que você escolhe as cores Pra tá acendendo ele, tá ligado, galera? Então vamos tentar aqui, mano Ligar ele daqui a pouco, ó Mas olha o cabo dele, cara É todo revestido de nylon Aí aqui é o controlinho dele, ó Olha que top, mano Olha que top Bem detalhado, né? Não sei se tá focando aí Mas aqui é o botãozinho onde você muda o microfone Esse de baixo aqui é onde você coloca a vibração E aqui você diminui e aumenta o volume Então vibração, microfone, aumenta e diminui o volume Hero escrito aqui Todo branco Tem que ter o maior cuidado pra não encardir, né? Tem que começar a limpar direto, mano Eu não sei se esse microfone... Não, esse microfone dele não mexe, tá? Ele vai ficar assim Ele não tem aquela opção de rotação, né? Do microfone E, mano Vamos ligar ele e vamos testar, né, velho? Aqui, ó O cabo dele, como que é da hora, ó Bem reforçado mesmo, galera USB, tá? 7.1 Então bora testar esse microfone Esse microfone não Esse headset chave, mano Então bora lá Seu amor me pegou Eu tô com a mão forte aqui Opa Parou, parou? Tá no box já? Já tá filmando? Já tá filmando? Cortou, cortou Aí, galera Olha só naquilo que tá aqui comigo, velho Ligado Funcionando Muito top mesmo, mano E outra coisa que eu digo pra vocês Essa câmera também é mais top Que eu tô filmando agora É do celular da minha esposa Vamos ver se ela empresta de vez em quando Só pra eu fazer uma do box Tira, manda aqui Depende o like É o like Dá o like, olha lá Ó o likezinho Deixa aí, dá pra você ver a mãozinha dela aí dando jóia Então é isso, galera Olha só o fone, cara Olha só ele ligado Vou mostrar pra vocês Tirar ele aqui Que eu nem sei que jeito que eu tô falando aqui Olha só isso Dá pra vocês ver nítido aí? Tá vendo pra ver? Olha o material dele aqui, cara É couro, cara É couro mesmo Ajuda eu aqui, amor Você que tá vindo da câmera aí? Olha isso aqui É silicone aqui, cara É muito top, cara É muito, muito foda Aí também ele tem esse daqui, ó Tá vendo? Dá pra vocês verem certinho Então isso daqui também tá É pra aumentar o volume Cara, ele tem um batidão É que não dá pra mostrar pra vocês Nas músicas Quando você coloca a música Quando tá jogando CS Então ele é perfeito Dá pra você ouvir o cara vindo de trás De você Ouvindo ali do lado, sabe No corredor Cara, e o tiro A hora que você atira com a metralhadora Ele vibra, cara O jeito que ele vibra aqui É muito realista Parece que você tá mesmo atirando ali No momento do jogo É muito bacana, galera Então, se vocês gostaram desse meu novo filme Fone aí Do... Como que é o nome dele? É... É... Do fone da Hero Então, se vocês gostaram É o Hero Gaming Então, deixa aquele like aí abaixo, mano Fortalece aí no like E vamos arrebentar na compartilhação aí Dessa Unbox Faz tempo, né Que eu não fazia Unbox Agora também praticamente Já acabou tudo do setup A gente vai tá mudando o setup também De lugar Porque aqui vai ser o cantinho da minha filha Que vai nascer Então vai ser o cantinho dela Então o setup vai pro outro quarto Aqui da casa Do lado do quarto do Monster ali Então vai ficar um setup Vai ficar do outro Vai ser bem bacana Então se vocês querem que eu vejo o canal crescer Quer que eu também traia uns daily vlogs Uns vlogs, mano Fortalece o canal Que a gente, quem sabe Com patrocínio Consegue aquelas camerazinhas, né De youtuber mesmo Que é 2, 3 mil reais Meio cara, né Da Sony Tem que pesquisar certinho O preço é mais ou menos isso daí Então fortalece galera Fortalece com o apoio de vocês O canal do Jazz Game Vai chegar muito longe Agradeço vocês também Na trollagem Que já passou de mil visualizações Agradeço sim Porque vai ter mais trollagem Não adianta ter o dedinho não Vai ter mais trollagem com ela mesmo Então E o que vai acontecer? A próxima trollagem vai ser mais pesada Mesmo e suja Eu vou fazer uma trollagem Não Sai daqui Vou fazer uma trollagem top Então galera Então é isso daí Basicamente isso Velho Fique com Deus Um abraço do Jazz Game aqui Do JZ Família JZ Fortalece É nóis Espero que vocês tenham gostado Do meu novo fone Tamo junto E fui molecada Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.